Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa quinta-feira pra todos nós. Quinta-feira já tá liberado o Happy Hour, quinta-feira já tá liberado aquele chupinho no almoço, então pode ir na fé, pode ir na tranquilidade, porque essa semana não teve Atlético e eu tenho certeza que você tá mais leve. Semana que vem já voltam, já voltam as decisões e até lá a gente vai ficar muito tenso, tanto pra decisão nas Copas quanto pra sequência no Campeonato Brasileiro. Mas enquanto o Atlético não volta a campo, mas está treinando, o Atlético voltou às atividades nessa quarta-feira, a gente vai tentando descobrir quais são os planos futuros do técnico Martim Varini. O que o técnico Martim Varini vai preparar pro retorno do Atlético aos jogos, aos confrontos que vão ser, assim, confrontos extremamente decisivos, uma sequência extremamente importante. Então, no final das contas, os próximos passos do Varini, eles vão ser fundamentais. Se o Varini, assim, a impressão que eu tenho é que o Varini, ele tá naquela cena de filme, corta o fio vermelho ou corta o fio azul. E ele precisa acertar o fio, senão tudo explode. Se o Varini, ele volta com as decisões acertadas, com os problemas resolvidos dessa data FIFA, eu acho que a gente tem potencial pra ter uma reta final de temporada tranquila e, quem sabe, ainda conseguir focar nas Copas. Se ele corta o fio azul e explode tudo, cara, a gente vai ter muita dificuldade. A gente vai ter muita dificuldade. Então, é um momento muito crucial do trabalho do Martim Varini. Eu ouso dizer que é o momento mais importante que o Atlético vai ter na temporada pra não se complicar de vez. Então, eu tô acreditando que o Varini vai fazer acontecer, até porque é uma opção, não é uma opção, é a única opção pro Atlético. Se o Varini não fizer acontecer, porque não tem técnico no mercado, porque aí ele vai se perder ainda mais, que cada jogo que passa é mais tempo perdido pra gente tentar reagir. E se a gente não conseguir reagir, vai ter mais peso, mais pressão. Então, assim, muita esperança, muita confiança e muita expectativa no que o técnico Martim Varini vai fazer nesse seu primeiro momento de treino junto com o grupo dos jogadores, né? E eu acho que é muito importante a gente deixar claro que o treino é muito relevante pro Martim Varini no sentido da ideia de jogo dele, não ser aquela ideia tão simplória, tão simplista. A ideia de jogo do Varini, ela precisa, primeiro, de tempo de treino pra os jogadores entenderem a metodologia, e mais do que isso, os detalhes que cercam a metodologia. Existia há algum tempo no Brasil o discurso que o jogo de posição no futebol brasileiro não encaixava, porque os jogadores não entendiam, então é muito necessário que você tenha esse treino, essa repetição. O guardiola, que é o pai do jogo de posição, fala muito sobre repetição, né? Que os jogadores, eles só vão entender a partir do momento que eles tentam uma, eles tentam duas, eles tentam três. E assim, é pra consertar problemas. Eu acho que você tem um problema na equipe. Você pode consertar de várias formas possíveis. O Varini, ele só vai consertar os problemas defensivos, ou ele, a possibilidade que a gente tem do Varini consertar os problemas defensivos, porque a gente não sabe se ele vai ou não, é a partir do momento que ele chega, troca ideia com os jogadores, e tenta acertar alguns posicionamentos. Ele tenta acertar alguns encaixes, tenta acertar alguns comportamentos que os jogadores, eles estão errando. É muito difícil você consertar o posicionamento do jogador só no vídeo, você consertar o comportamento do jogador só no vídeo. Então, principalmente na questão defensiva, o Varini, ele precisava do campo. O Varini, ele precisava trocar com os jogadores. O Varini, ele precisava ter esse momento ali pra apontar o que os jogadores estão fazendo de errado, porque aparentemente não tá ficando claro. Então, é mais um ponto pra gente valorizar esse momento de treino. Lembrando que o técnico Martinho Varini não tem talvez dois dos seus principais reservas, o Matheus Gamarra junto com a seleção paraguaia e o João Cruz junto com a seleção sub-20 do Brasil. Então, é realmente difícil que o Varini, ele olhe pro banco de reservas hoje e ele faça alguma alteração pro time nesse retorno. Primeiro jogo contra o Vasco, depois Fortaleza, depois Racing. Enfim, então a tendência é que o Martinho Varini, ele volte com um time titular, que é basicamente a mesma base desde que ele chegou. Com o Léo Link, com o Mikael, aí eu confesso que eu não sei, mas Eric, Kaique Rocha, Thiago Heleno, e também na lateral esquerda, Lucas Esquivel, Christian, aí Gabriel, no lugar do Fernandinho, Bruno Zappelli, Canobio, Cuejo e Maestriani. E eu acho que o fato do Varini voltar com o mesmo time, e vamos supor que ele tá voltando também com o Léo Link, me deixa um pouco preocupado. Eu me deixa um pouco preocupado pelo critério das escolhas do Varini, eu me deixa um pouco preocupado pelos jogadores que vão permanecer no time titular. O Kaique não tem justificativa pra permanecer no time titular. O Kaique não tem explicação pra ele permanecer no time titular. O Léo Link não tem justificativa pra permanecer no time titular. Não tem justificativa pra tão pouca minutagem do Julimar. Foda do time titular. Então eu acho que, apesar de ter uma boa ideia e ter feito em tão pouco tempo que o Atlético se sentisse mais confortável com a bola, o Varini não pode cometer certos erros de escalação. E volto a dizer, eu entendo que, por exemplo, a ausência do Gamarra nesse período de treinos é uma oportunidade pro Kaique pelo menos se manter ali na zaga. Mas eu acho que o Varini ele precisa também preservar o trabalho dele. Ele precisa pensar nos resultados do Atlético, mas ele precisa pensar no trabalho dele. E é algo que a gente já falou em outros conteúdos e eu vou insistir aqui. Que o Varini ele é um profissional. Se ele continuar apostando cegamente em Kaique Rocha e o Léo Link nesse momento é muito provável que o trabalho vá por água abaixo. eu acho maneiro ele ter a convicção primeiro numa ideia e eu acho maneiro ele ter convicção principalmente do meio pra frente em Cristian, Zappelli, Canobi, Coenjo e Maestran. Até mesmo no Gabriel. Eu acho que um treinador ele não pode desistir tão rápido das suas convicções. Mas a pergunta que fica é e se voltar dando errado? O Varini ele tem um plano B? Ele tem um plano C? Ele tem um plano D? Ele já testou coisas diferentes Nicão aberto na ponta já testou dois jogadores mais técnicos na entrelinha como João e Zappelli mas o grande ponto é eu acho que ele precisa ter cartas na manga usar esse período pra ter cartas na manga pra caso o Atlético volte na mesma inércia que voltou ou mesma inércia que entrou nessa data FIFA. Eu acho que é um ponto que passa a ser muito importante desse período que o Varini vai ter e também da escolha de manter alguns jogadores e eu acho que tem um ponto que eu vou querer até desenvolver em outro vídeo que é a parte física. Se o Varini ele tem o feedback dos setores técnicos fisioterapia fisiologia que o Atlético ele teve uma queda de desempenho pela parte física e que os jogadores titulares eles vão voltar em outro nível porque tiveram esse tempo de recuperação e é uma informação que eu realmente eu não consegui a impressão que dá é que ele vai manter a escalação também pensando nisso. Ele vai manter a escalação também pensando nesse time com mais energia e a realidade é esse time com mais energia conseguiu competir mais esse time com mais energia conseguiu competir melhor não teve nenhuma sequência de derrotas pelo menos com o Marti Varini. Então pode ser mais uma esperança pra gente volta a dizer a gente vai fazer um vídeo pra falar um pouco disso. Então o período de treinos também vai ser muito importante nesse cenário. Eu acho que assim eu volto a dizer acho que o Varini ele tá muito num ponto de cortar o fio azul e cortar o fio vermelho. Eu acho que se ele corta o fio azul e por exemplo mantém os titulares e as coisas não dão certo e tudo se explode não é porque o Varini é um mau técnico ou porque o Varini é porque o Varini ele fez uma opção. Eu, Thiago eu acho que nesse momento a opção de mudar faz muito sentido no trabalho do Varini. A opção de buscar alternativas em relação ao time que vinha jogando primeiro pelo desempenho dos jogadores e segundo porque eu acho também que alguns jogadores ali eles estão num nível de desgaste um nível de assim mentalidade afetada muito grande. Eu queria o refresco que é a entrada do Gamar na zaga eu queria o refresco que era a entrada do João Cruz no meio eu queria o refresco que é a entrada do Julimar no ataque eu queria o refresco que era a utilização de mais jogadores da base principalmente o Léo Derrick e o Emerson eu acho que nesse momento trazer com mais opções trazer mais alternativas nem que seja o Pablo pra dar um refresco e pra ter rotação pra esse time não se desgastar tanto fisicamente é importante pra caramba. Tô muito ansioso pro jogo contra o Vasco muito ansioso não pensando só no jogo contra o Vasco se o Vasco passar de fase na Copa do Brasil beleza mais foco que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro que é o que a gente precisa nesse momento mesmo mas eu tô muito curioso pro jogo contra o Vasco pra entender que resposta esse time vai dar porque a gente fala muito da posição do Varini do personagem Varini mas eu também tô muito curioso pra saber a resposta que os jogadores eles vão dar os jogadores do Atlético eles têm responsabilidade nesse cenário todo tão cansados tão desgastados beleza mas eles têm responsabilidade nesse cenário como um todo e é a partir também da reação deles do comportamento deles que a gente vai sair desse cenário o torcedor do Atlético ele tá cansado de apatia e o torcedor do Atlético ele tá cansado de ver um elenco que pode estar cansado faz parte mas um elenco que em muitos momentos deveria ter apresentado um pouco mais de não vou nem falar comprometimento mas capacidade de disputa capacidade de luta capacidade de guerra me veio na cabeça agora um papo que eu tive com um ex-jogador do Atlético que eu perguntei cara, mas a fragilidade defensiva e tal isso foi no ano passado e esse ex-jogador do Atlético que é um jogador que sabe muito de futebol muito bom tecnicamente ele me falou o seguinte cara não é nem sobre posicionamento é sobre capacidade de competir é sobre o comportamento que o time vai ter sem bola então assim é talvez a minha grande expectativa até porque o time com bola a melhor é clara a melhor é nítida a melhor é cristalina mas é saber quanto esses jogadores vão ter vergonha na cara nesse retorno porque acho que ninguém quer ficar marcado pelo time que rebaixou o Atlético enfim tamo junto é nóis daqui a pouco tem live daqui a pouco tem vídeo e é isso espero vocês pra nossa resenha tamo junto forte abraço tchau tchau